Adoração a Ti Louvor a Ti Os nossos corações a Ti Realmente Eu só adoração Adoração a Ti Queremos Te dar Louvor a Ti Queremos Te dar Os nossos corações a Ti Realmente Eu só adoração Realmente Eu só adoração Adoração a Ti Queremos Te dar Louvor a Ti Queremos Te dar Os nossos corações a Ti Realmente Eu só adoração Realmente Eu só adoração Realmente Realmente Eu só adoração Realmente Eu só adoração Eu só adoração Digno 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 Digno, Tu és digno meu Rai Digno, Tu és Senhor Digno, Tu és meu Pai Digno, não há outro como Tu Digno, Tu és digno Digno, Tu és, Tu és digno Tu és o meu Pai Digno, Tu és, Tu és Digno, Tu és o meu Pai Digno, Tu mereces o meu Pai Digno, Tu és digno Digno, tu és, tu és Digno, tu és, tu és Não há outro como tu Me cherches na terra Tu és digno, tu és, digno Digno, oh, oh Digno, tu és, digno Digno, tu és, digno Digno, oh, oh Digno, digno Digno, tu és, tu és, digno S'ébe-t-on, tu és, digno Para ser, digno 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 Digno, digno 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 Digno